O que é a cozinha do atual? O que é uma massa bem saborosa? Canelone, muito fácil de fazer e eu tenho certeza que você vai aprovar. Ingredientes na nossa bancada e nós vamos usar para facilitar a vida a massa de lasanha fresca. Essa massa a gente encontra com facilidade nos supermercados e adianta o nosso trabalho. Se você for fazer a massa do canelone, vai dar um trabalhinho a mais. Então a gente deve aproveitar essas facilidades que a gente tem hoje no dia a dia e aproveitar, não é mesmo? O nosso canelone, o nosso recheio vai ser de milho verde com mussarela. Também a gente às vezes tem em casa uma latinha de milho verde e você pode aproveitar dessa forma. Agora o molho tem queijo cheddar, tem creme de leite, tem requeijão, tem tudo de bom para você também fazer um molho bem especial. Deixa eu colocar aqui a luva. Nós vamos misturar aqui a mussarela no milho em conserva. O milho verde de latinha. Geralmente, olha só, aí é só você misturar que ele já fica no ponto. Só isso, não precisa mais nada. Se quiser colocar um azeite, pode fazer. Vamos abrir a massa. Essa massa de lasanha, ela geralmente vem igual uma massinha de pastel. Você retira a película protetora para deixar a massa hidratada. Não esqueça de tirar essa película, senão você vai embrulhar o canelone com plástico. Às vezes acontece por uma falta de observação ou simplesmente a gente não percebe que tem o plástico. Eu conheço várias amigas que já enrolaram, já colocaram a lasanha com esse plástico e tudo. E aí foi tudo por água abaixo. São pequenas coisinhas que a gente tem que observar e que às vezes na cozinha a gente acaba deixando acontecer. Então o que nós vamos fazer? Rechear o canelone. A gente recheia a massa como canelone mesmo tradicional, comum. E enrola a massinha para virar o canelone. Essa massa é ótima, tanto para a lasanha quanto para os canelones. Saiu um pouquinho, você devolve aqui para dentro. E vamos fazer isso até montar todo o refratário. Vamos lá então? Passe de mágica. Os canelones já estão no refratário. Eu untei com um pouquinho de azeite, é sempre bom. Nós vamos fazer o molho, que é mais fácil ainda. E lembrando que você pode também rechear com um sabor que você goste mais. Ali a ideia é facilitar realmente a vida com o milho verde que muita gente gosta. Ou então você pode usar um franguinho, até bacalhau, né? Você pode rechear. Aí vai de acordo com a sua preferência. O molho é que é bem interessante. Nós vamos colocar leite. Aqui eu estou usando leite integral. Lembrando que tudo você pode amenizar as calorias. Como? Aqui no caso, no lugar do leite integral, você pode usar leite desnatado. Eu vou usar o requeijão tipo cheddar e o requeijão tradicional. Você pode substituir usando o requeijão light. E o creme de leite também light. Na hora de colocar a mussarela misturado com o milho verde, você pode usar, por exemplo, um queijo cottage. Tudo para diminuir as calorias. Vale a pena, se você estiver precisando. O creme de leite, junto com o leite. Vamos misturar o requeijão, tipo cheddar. Por isso que eu falo que aqui você pode amenizar. E o requeijão tradicional. Aqui você pode usar o light. Um pouquinho de manteiga derretida no micro-ondas. Um pouquinho mais. E agora, vamos misturar também colocando só um pouquinho de queijo parmesão. E deixando o restante para você colocar. Vou até misturar com o fuê, que fica mais fácil. O restante a gente coloca por cima dos canelones. Esse molho, ele tem que ficar bem encorpado, bem cremoso. E ao mesmo tempo, uma quantidade boa. Por quê? Porque a massa vai ser cozida justamente nesse molho. Então, a ideia é você fazer um molho bem suculento. Para dar um toque especial. Vou aproveitar aqui um pouquinho de noz moscada. Que dá um sabor maravilhoso. Eu gosto muito de usar noz moscada com molhos brancos e com queijos. Um pouquinho de sal. Lembrando que nós usamos o creme de leite. Então, a gente precisa equilibrar o sabor. E pronto. Nós já temos um molho prontinho para os nossos canelones. Hum, dá um cheiro bom. É só realmente mexer tudo. Vai ficar gostoso demais. Nós vamos transferir com uma concha, que fica mais fácil. Lembrando que o molho tem que ser bem, tem que ser bastante. Porque ele vai cozinhar e vai secando. A massa vai absorvendo todo o molho. E o molho vai ficar bem assim, pastoso. Vai ficar bem cremoso. Então, a quantidade, você coloca bastante por cima. E vai depender também da quantidade de canelones que você vai fazer. Principalmente se você tem uns e outros aí que comem bastante. Então, já tenho aqui, ó. Você está vendo que está bastante carregado de molho. Porque a massa vai, como é que se diz, assar justamente nesse molho todo. Por cima, apenas o queijo parmesão ralado. Que dá um gratinado bonito. Fica mais saboroso ainda. Aí fica a gosto. E pronto. Forno. Por aproximadamente 20 minutos no máximo. Vai depender muito do seu forno. Geralmente, 180 graus. E aí, dependendo da potência, você deixa entre 15 e 20 minutos. E você vai ver que delícia que você pode preparar em casa a qualquer momento. Basta ter os ingredientes. E até usar a criatividade com os ingredientes que você tem em casa. Gostou da ideia? Então, entre no nosso site, que é atual.tv.br. Lá você encontra também essa receita. Aqui no terceiro bloco, a gente volta mostrando ela deliciosa para você. Não perca. O atual está de volta. Está na hora de você arrastar os móveis aí da sua sala, tirar a mesinha de centro e aprender a sambar. Pois é, daqui a pouco você já está pensando no carnaval, mas tem técnica, viu, para samba no pé. Por isso, nós convidamos o nosso professor Ricardo Rocha, que vai dar altas dicas sobre o assunto. Não é isso, professor? Isso aí, Luciana. Que bom tê-lo aqui. Boa tarde, Luciana. E boa tarde, pessoal de casa. Que bom tê-lo aqui novamente. Obrigado. Samba no pé. Tem gente que já nasce pronto, né? Já nasce sabendo... Principalmente quem tem família que está na comunidade do samba, já nasce com sambinha no pé. Agora, tem uns que têm mais dificuldade. A gente percebe muito isso quando a gente vê gringo no samba, não é mesmo? É verdade. Mas tem condição de aprender? Tem sim, Luciana. Aquilo que eu falo para os meus alunos, a técnica está a serviço da dança. E o samba no pé não seria diferente. Então, tem toda uma técnica para ensinar o aluno a fazer o samba no pé, com a divisão de perna direita, esquerda, transferência de peso. Tem todo um trabalho em cima disso. E com o decorrer do samba no pé, ele vai soltando o seu corpo e vai colocando outras figuras. Coreografias, para as mulheres que têm os braços, para os homens uma coisa mais segura, mais contida. Mais comedida. Mais comedida, com certeza. Para poder fazer essa diferença entre o par da dama e o par do cavaleiro. Agora, o samba. O original do samba é carioca? É do Rio de Janeiro? Porque a gente fala de samba, mas fala de samba enredo, fala das escolas. Mas de onde veio o samba? É. Vamos dizer assim, o samba é carioca porque tem toda essa transformação, essa divulgação do samba enredo, da escola de samba. Mas o samba, ele veio da sua origem da África para o Brasil. Ele veio com os africanos. Chegando aqui, ele teve várias transformações, como o tema até hoje, né? Tem samba de roda, tem samba de gafieira, samba enredo, pagode. Então, o samba, ele com o decorrer do tempo, ele teve as suas ramificações, as suas separações. Mas ele continua sendo uma vertente só. Agora, os homens de um jeito e as mulheres de outro. Ah, sim. Isso é muito importante e frisar para o pessoal, a dama tem todo um trabalho de corpo, de quadril, de sensualidade. O homem não. É aquela coisa do samba no pé no chão e aquela coisa da malandagem. Até na vestimenta, né? É diferente. Sim, com certeza. A dama tem todo um vestimento, o cavaleiro tem outro, como você falou mesmo, tudo contido para que possa fazer a diferença entre os dois. O cavaleiro faz o papel do malandro, é isso? Isso mesmo. Porque a gente quando fala de samba no pé, a gente lembra do malandro carioca, que é aquela roupa de sapato bicoloso, chapéu panamá. Ah, isso. Camisa listradinha. Tem toda uma historinha em cima de samba no pé para o homem. E a mulher já o esplendor, aquela coisa mais sensual. Isso, samba no pé, inclusive com as rainhas de bateria que se produzem muito para poder mostrar o samba no pé e todo o fascínio que tem desse samba no pé para as mulheres. E as cidades que fazem concursos para a rainha do carnaval e tudo mais, quem quer prestar esse concurso já tem que começar a ter coreografia e muito samba no pé. Samba no pé, porque não é só samba no pé. Hoje em dia está se contando muito mais coisa. Como nós estamos começando em off, tem a parte do corpo, tem a parte da beleza, tem a parte do corpo que está bronzeado, tem tudo isso para a mulher que vai fazer. A apresentação. A apresentação. Se ela vai fazer um concurso, ela tem que se produzir em todo sentido. Não pode chegar lá com o samba no pé porque ela não vai ganhar, porque vai ter outras concorrentes que vão estar um pouquinho mais à frente com esse sentido. Cor bronzeado, cabelo bonito. A produção. A produção, exatamente. Aí depois entra o samba no pé que é o propriamente dito. Agora, o samba no pé basicamente é uma técnica. O resto dessa coreografia que pode ser ousado. Exatamente isso. Porque você aprendendo a técnica do samba no pé, tudo bem que vai contar o samba no pé num concurso, mas tem todos os outros aparatos, todas as informações que vai fazer com que isso chegue no final uma coisa muito bonita. Então, o samba no pé é muito importante. E o rei momo também, né? Porque a gente está falando de rei momo hoje em dia, mas fazendo um rei momo mais light. Nada de muito gordo, nada de muito barrigudo. O negócio é levar para o samba também a questão da boa parte física. O rei momo agora pode ser magro, o rei momo light. Isso, e tem que ter samba no pé, tá? O rei momo, tá? Exatamente. O que tem que contar no rei momo hoje é o samba no pé. Samba no pé, porque estamos no carnaval numa época festiva, cita assim, rei momo com samba no pé. Tem que ter samba no pé. Hoje em dia, como você falou, não é só o corpo. Tá um pouquinho mais sequinho, mas com o samba no pé mostrar que é Brasil, samba no pé. Agora, quem não tem jeito, professor, aprende? Aprende sim, com certeza. Claro que a timidez vai te bloquear de algumas coisas, mas com o tempo ele vai quebrando esse bloqueio. E com o samba no pé ele vai tomando confiança. A partir do momento, Luciana, que o aluno começa a tomar consciência, tomar força, que ele está sabendo aprender o samba no pé, ninguém segura mais ele. E o legal é um grupo, né? De repente você quer fazer parte de uma aula, de uma escola de samba. Exatamente. Isso é muito legal. E aí pode levar a galera toda para aprender junto e dar mais entusiasmo. Mais entusiasmo. Você sabe que com o grupo fica tudo muito mais fácil. Leva na brincadeira e você começa a diluir, a dissolver aquele movimento do passo do samba no pé. Então, professor Ricardo, nós vamos com um breve intervalo comercial e no próximo bloco a gente faz o seguinte. Vamos aprender isso na prática, como que você pode a técnica e depois ousar nas coreografias. Aí vai depender do que você vai buscar. Se você quer ser a rainha da bateria ou simplesmente aproveitar um bom baile de carnaval. Mas o samba no pé é importante. Um breve intervalo e a gente já está de volta. O atual está de volta com o resultado da receita de hoje. Pode fazer em casa que está mais que certo. Um canelone recheado com milho verde e mussarela. Muito saboroso, muito fácil de fazer. E assim, para você incrementar a sua cozinha no dia a dia. Às vezes a gente tem todos esses ingredientes em casa e às vezes fazer uma mistura sem graça, que tal turbinar? Então, as ideias aqui do atual sempre dão assim uma sugestão bem interessante. Entre no nosso site, que é o atual.tv.br. Deixe o seu recado. Inclusive, você pode deixar também o seu vídeo. Quem sabe você não aparece aqui no atual. Estou esperando, viu? E a gente não para por aqui. Tem mais para você. Depois de mais uma delícia na nossa cozinha, agora sim o samba no pé. Você afastou tudo, todos os móveis aí da sua casa? Tem que aprender a sambar até o carnaval, não é isso, professor Ricardo? Isso aí mesmo, Luciano. Tem técnica, não é difícil, mas tem que pegar o jeito. Ah, sim, com certeza. Por isso que as aulas é para isso, para os alunos. Aqui a gente vai explicar um pouquinho mais rápido, mas na aula, só uma hora de aula de samba no pé, a gente explica mecanicamente, coloca o aquecimento, coloca a música, tira a música, explica, para que o aluno possa entender o movimento do samba no pé. Mas aqui a gente vai explicar a mecânica para vocês em casa, como é que é feito. E lembrando que tem a questão do homem e da mulher. Exatamente. O que vem de diferente é o gingado. O gingado, a forma que você intenciona, ao momento que você coloca a intensidade naquele movimento que você está fazendo. Para o homem é uma coisa mais contida, para a mulher é uma coisa mais solta, para poder mostrar a sexualidade que ela tem. Então vamos no pulo do gato. Pois não. O básico do samba no pé, que é a questão aí do pezinho na frente, a escorregadinha. Deixa eu explicar para você como é que ele é feito. Então vamos lá, deixar com o professor. Beleza, olha só como é que é feito. Eu vou levar direita atrás, esquerda à frente, direita atrás. Agora com a esquerda. Esquerda atrás, direita à frente, esquerda atrás. O pulo do gato, pessoal, que está em casa, é levar direita atrás. Quando você pira com a direita, já arrasta a esquerda à frente e volta com a direita. São três movimentos. Agora com a perna esquerda. Atrás, arrasta à frente, atrás. Com essa mecânica vocês começam a desenvolver o samba no pé. Agora um detalhe importante. O pessoal não vai arrastar o dois, que já é natural. Aí ele começa a sambar o quê? Para trás. A partir do momento que ele começa a sambar para trás, opa, tem alguma coisa errada, deixa eu voltar de novo. Aí eu volto. Atrás, compensa à frente com a esquerda, volto com a direita. A mesma coisa com a esquerda. Atrás, compensa à frente e traga a esquerda. Aí vocês começam a sambar no próprio local. Claro, se vocês quiserem sambar para trás, pode sambar. Mas é uma questão de consciência do que está fazendo. Agora quando você faz sem saber o que está fazendo, né? Então olha só, piso, arrastou. Piso, arrastou, piso, arrastou. Agora do outro lado, perna esquerda, atrás, à frente, atrás. Tem que ter três movimentos. Um, dois, três. Alternando, esquerda, direita e esquerda. Outra informação, se começa com a direita, termina com a direita. Se começa com a esquerda, termina com a esquerda. Então você vai alternar as duas pernas, a direita e a esquerda. Esse pulo do gato aí de dar essa arrastadinha, imagina uma rainha de bateria sambando para trás. Não pode, não pode. Você tem que ir de acordo com a evolução da gente. Andando, andando, andando. Senão você vai atrofilar a bateria inteira, imagina a vergonha, né? Imagina, exatamente, na avenida. E para as mulheres, ela tem isso, ela está de salto alto, então tudo em meia ponta. Tem isso também, a ponta para ela, está no salto tão alto. Na hora de treinar, treina com o salto ou treina essa meia ponta assim? A mulher, a dama, tem que levar um salto alto, tá? Também, ah, eu não gosto. Pelo menos o saldinho tem que ter para poder ter essa informação, deixar o peso sempre lá na frente para poder fazer a marcação. O ideal é até aprender já com o salto que vai usar na... Exatamente. Eu peço até isso, por exemplo, uma semana antes de começar os ensaios, já levar o salto alto que vai fazer as evoluções. É para amortecer o salto e tudo mais. Exatamente, se acomodar. Porque a gente teve no carnaval, de uma forma geral, as mulheres acabam o desfile, elas por muitas estão com os pés sangrando, né? São os que tiram, teve uma vez que tirou, sangrou. Até todinho, por quê? Isso conta a ponta para a escola também, né? Isso não é bom. Pode ser até bom, pode ser ruim. Como estava em cima de um carro na época, né? Foi até bom porque você vê que a passista deu sangue e suor lá. Entendeu? Isso é positivo, né? Menos um pouco, menos um pouco. Isso vai, assim, eu digo assim, uma rainha de bateria tirar o salto não pode, porque ela conta a ponta para a escola. Exatamente, porque ela está andando, a menina estava no carro, ela está andando, então, né? Não pode fazer feio. Não pode fazer feio. Então, tem que ser uma sandália, né? Geralmente são as sandálias altas mais confortáveis, né? De uma maneira bem legal para você botar esse samba no pé, mas não sair do salto, não descer do salto. Exatamente. Fazendo isso, vamos fazer essa evolução agora? Vamos lá. Braços e pernas e tudo mais. Beleza, com a música. Então, vamos fazer com vocês aqui, ó. Começando com a direita, alternando. Vou começar um passo mais no chão, que é dos meninos, dos chavazes. Ó, a música já está tocando. Vocês podem ouvir que é um samba lindo, tranquilo. Para começar. Isso é para os rapazes. De frente, outro lado. Eles podem fazer uma evolução. Então, em que sentido dos braços? Caminha para trás, caminha para frente, voltar. Toda aquela malandade. E arrastando para a esquerda, arrastando para a direita, cruza a direita. Faz a evolução. Agora, para as mulheres. Tem toda uma performance do corpo, com os braços. Falar com o corpo. Passar a mão nos cabelos. Fazer um movimento de quadril, de um lado, de outro. E sambando. E ela está lá em cima do salto. Linda e maravilhosa. Com os braços. Ela pode até fazer um tintinho, se ela quiser. Isso é opcional para a dama, tá bom? Mas não precisa. Aí, está lá. Os meninos. Os rapazes. Ó. Toda uma figura para o chão. Ó. Aí, sambando. Sambando e sambando. Está certo? Não sou Ricardo. Pois não. Agora, nós estamos no mês de setembro. Até o carnaval, até fevereiro, dá para aprender? Dá, com certeza. Vai fazer bonito. Fazer bonito. Já tem um aluno que já está sambando, quer chegar lá no carnaval. É quem já sabe que é só uma coreografia, E aí, tem que buscar, né, um outro tipo de aprendizado. Ah, sim. Porque cada um, ele canaliza para uma vertente do samba no pé, né? Eu quero ser na escola, não quero só ir para sambar. Então, aí, tem todo um trabalho. De compra, de compra, para o aluno poder se identificar. Então, dá um telefone e o endereço de contato para quem quiser, né, aprender e fazer uma coreografia para procurar você. Beleza. Então, o nosso telefone é 2523-9702. O endereço é Rua Marques Braga, número 7, Edifício Amazonas, cobertura 01, Nova Friburgo. Ok. E quem quiser levar ele para a sua cidade, ele vai, viu? Com o maior gás. Com certeza. Nós estamos aí para divulgar a dança, né? Isso mesmo. Aproveite, então. Vamos botar para quebrar? Vamos embora. Terminar o programa hoje, todo mundo com os móveis arrastados, assim, não tem nada impedindo para aprender. Vamos lá. E com certeza, amanhã, estaremos de volta a partir de meio dia e 15. E agora, você fica com o professor Ricardo Rocha, depois do SBT Jornal. Eu aviso o rei E do nada o império pra te dar E a cantar eu direi O que eu acho, então, o que é amar É uma ponte Lá para longe No horizonte Jardim Ceres E aí